Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lia Oliveira e hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo da série Poupe Pra Viajar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Bariloche, essa cidade que encanta pela sua bela paisagem. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o meu curtir, isso ajuda bastante na divulgação. E se você tiver mais alguma sugestão, algum lugar pra acrescentar sobre Bariloche, já sabe, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber qual a sua opinião e qual a sua sugestão. E se inscreva no canal se você não for inscrito, aqui a gente tem vídeos toda semana sobre lugares incríveis que eu conheci. E agora bora comigo que eu vou mostrar pra vocês essa bela cidade de Bariloche. A cidade de Bariloche fica na Patagônia Argentina, um lugar que encanta com suas belas paisagens, formas e cores das árvores. Dizem que Bariloche somente é bonita no inverno, mas isso não é verdade, porque no verão ou no sol também ela é muito linda. O céu campanário é bem próximo ao centro de Bariloche, possui uma linda paisagem. Chegamos ao local de Teleférico. Este passeio pode ser feito pelo Circuito Chico. Eu recomendo que você faça esse passeio logo no primeiro dia de viagem, porque assim você tem uma ideia geral da cidade. Uma outra dica é que no Serro Campanário, a foto com o cachorro San Bernardo, ela custa o dobro do preço dos demais lugares. Então, segura a expectativa da foto para os demais dias da sua viagem. O passeio dos sete lagos é absurdamente importante. Um lago mais lindo que o outro, foi difícil escolher o mais belo, mas eu curti muito o lago Mascarde e o lago Faulkner. E aí E aí Música No passeio do Serra Tronador, há vários pontos interessantes, em especial a geleira glacial de gelo eterno. E uma cascata, que tem uma vista panorâmica, que é simplesmente espetacular. O passeio para San Martín de Los Andes e Vila Gostura, são dois vilarejos bem graciosos e encantadores. Ambos ficam aproximadamente 1 hora e 30 minutos de Bariloche. E para chegar a todos os locais, é necessário você contratar o passeio em qualquer agência de viagem, que fica localizado lá no centro de Bariloche. Eu me hospedei no Hotel Cacique Nakayawa, em Bariloche, o qual recomendo totalmente. Além de bom atendimento e conforto, o hóspede também pode sofrer de um delicioso spa. Para as tardes livres, recomendo um charmoso chá da tarde, no luxuoso e famoso hotel, chamado Lhau Lhau. Hotel Lhau Lhau. Gente, vale muito a pena, porque o Café Colonial é realmente show, é top. E o local é muito chique e belo. Bom, me senti VIP, mas lembre-se de reservar este chá da tarde com antecedência de um dia. E o preço deste chá gira em torno de 60 reais por pessoa. O centro de Bariloche é conhecido como centro cívico. Lá há um paraíso de compras, roupas lindas e sofisticadas, para todos os bolsos. Para os fanáticos por chocolates e chocólatras assumidos, como eu, Bariloche é o lugar. Provei as principais marcas de chocolate e recomendo algumas aqui para vocês. O Mamuska, que foi eleito meu favorito. E Rapa Nui, que além de chocolate, eu comi um cupcake maravilhoso de Marroque e Lemon Pie. E antes de voltar ao Brasil, lembre-se de tirar aquela foto especial com o cachorro sombernado. Ele é muito fofo. E na próxima semana, eu vou mostrar aqui no canal o belíssimo vilarejo de Hallstatt na Áustria. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para assistir esse próximo vídeo. Não vai perder, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa o meu curtir e se baixuda bastante na divulgação. Comenta aqui abaixo também o que você achou desses lugares maravilhosos que eu mostrei para você em Bariloche. Se tiver mais alguma sugestão, deixa seu comentário aqui abaixo. Eu vou amar saber sobre outros lugares em Bariloche. E eu fico por aqui. Um super beijo e até a próxima semana. Tchau! Tchau!